Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Renato Santana E aí galera, cheguei na obra aqui, bem na hora, top de linha Pra eu mostrar pra vocês hoje aqui no canal Vem com o chão na veia, vamos pra cima Pessoal, olha só Pois é pessoal, infelizmente eu tive que abaixar o áudio Porque foi ligado aí o sapão ali de pedra, né, como se diz Pessoal, preste atenção aí na linha O que eu tô fazendo aqui? Eu acabei voltando na obra, né, após dois dias Pra ver a conferência que vai ser concretada, né, da hidráulica Vocês viram que a gente deixou uma linha esticada Pedi pra voltar esses dois tubos, vocês lembram que ele tava dando errado? Olha só, a largura do perfil Agora bate certinho, ó Perfil nosso aí Exatamente o que eu quero mostrar pra vocês Deixei isso na obra pro encanador Com as linhas esticadas E também da parte do radier Não tem erro, ó Agora não tem mais retrabalho Vocês viram que legal? Simples, né? Com a peça do perfil que a gente vai utilizar Que a gente vai fazer o estilo Eu deixei de amostra Ele entendeu perfeitamente aonde ele tem que deixar o ponto No eixo Assim, não tem aquele Diz que me diz que eu fiz errado Eu não sabia, sabe? E quebra, quebra, enfim Assim acaba tendo o que? Falando todo mundo a mesma língua Não tem aquele retrabalho Que ninguém merece Quebrar um concreto usinado Pra arrumar o cano torto Ou o cano fora de medida Aí tá tudo na medida Lógico, compatibilizado em cima do projeto Tô mostrando pra vocês Fica a dica O pedaço de perfil que eu deixei na obra Ele gargou tudinho Ele conferiu Assim não tem erro Vocês vejam que não tá atropelando A lateral do meu perfil E também os canos Que vai descer na parede Já tem a folga lateral Exatamente Pra também não me atrapalhar Olha que legal, pessoal Tudo isso daí Foi tudo feito Conferência E olha só A trelicia também Aqui vai As trelicia, né? A gente fala as vigas, né? Perdão Que vai ser a viga de amarração Aí da borda Já chegou tudinho Sobre medida Ele vai colocar Na lateral Pra depois Colocar a lona Ó, pode ver As vigas, né? Era de 12 por 22 Tá? Essa daí tem 2 metros e 15 Cada viga Cada Cada viga dessas daí, pessoal Tem o seu tamanho Exemplo, ó Tem outra aí, ó E essa identificação Essa tem 1 metro e 19 12 por 22 Tá? Já vem Cortadas, né? Já vem no tamanho Vai ser tudo feito Na composição de borda Onde que também Tá marcada no projeto Ele tá compactando aí A pedra A brita, né? 10 centímetros de brita Foi calculado aí Pelo projeto 10 centímetros Tá? Olha a máquina Que faz isso daí Eu acabei tirando Eu acabei tirando o volume Porque isso faz muito barulho Ninguém ia conseguir Escutar, tá? Então a gente tá aqui Mostrando pra vocês A compactação Tem que ser feito Isso daí antes, né? Então fez isso Coloca a ferragem Volta todinho E aí vai entrar A lona Essa lona É de 200 micr, né? É uma lona grossa Como vocês podem ver Tá chovendo hoje, né pessoal? Ó É uma lona grossa O porquê que vai acontecer Isso daí? Exatamente pra segurar Aquele líquido Que vem E também ajudar Aquela A reter a umidade Que vem do solo Lógico A gente vai Imprimibilizar depois Aí os procedimentos Do radier E a gente vai mostrar Aqui no canal Então pessoal Hoje eu queria mostrar Como que tá ficando Em volta da obra Tá sendo também feito A parte da calçada Já lateral Já organizando Que assim que concretar Já vai dar sequência Na lateral Nosso material Tá chegando Falta mais poucos dias aí E se vocês Quiserem acompanhar Esse canal Deixa o sininho ativado E deixa um like Aqui pra gente, tá? Qualquer dúvida Deixa na descrição Olha que beleza de obra Olha que organização Tá vendo? Consultoria Que é isso Chama a gente Da Estilna Veia Que vocês vão ter sucesso Ou acompanha a gente Aí na rede social Pessoal Mais uma vez Muito obrigado Aí por todos Estarem dando like Compartilhando E deixando comentário E agradecendo aí Sempre ao pessoal Aí também Que tá No dia a dia Que é o nosso amigo Encanador Eletricista Pedreiro Sem eles também A gente não consegue Fazer nada Sempre zelando aí Por esses profissionais também São os caras aí Que ajuda a gente A crescer junto Valeu Estilna Veia E aí E aí E aí E aí